A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Culpados da miséria no país Não é só um, mas o principal não é segredo Chama-se Zé Du Do comunismo ao conformismo De marioneta ao Zú Fator de poderes Quem te menciona o emoto vai com o Zú Se não tens controle sobre a tua guarda Quem é o culpado? Quem paga o juro dos seus excessos E dos seus desmandos? Não creres que mordemos a história De estarem enjaulados? Sabemos que assim que o fumo se dissipar Serão libertados Reintegrados Nas tuas fileiras de sanguinários Não há o mínimo de interesse em educá-los ou amestrá-los És um pedaço de ferro Frio inanimado Teu coração, se tens algum Bate do lado contrário Anuncio que não voto a candidatar Mas o posto deu-te saudades Antes de saltares José é do Murphy O nosso ator mais bravo Ao invés do Nobel Era pelo Oscar Que deverias ter implorado A única esperança para nós Seriam os militares Mas são tudo bons rapazes De saudáveis amizades Devia medir melhor as palavras Mas agora é tarde O desespero fez com que me tornasse Num kamikaze É tão sabroso Ser angolano É tão sabroso Ser angolano Sou um kamikaze angolano E esta é a minha missão Não tenho tempo para me repetir Por isso não tenho tempo para me trá-lo Isto é a minha nota de suicídio Os meus pais Amo-vos muito Desculpem Mas não aguento mais A cada dia que passa A minha vida perde importância Porque a cada dia que passa Morro pedaços de esperança Num país onde a palavra Democracia é desraudada Onde a corrupção não se esconde Faz-se de cara deslavada Onde no fim Todos são fúmplices Portanto toda a gente é ilibada E as vozes revoltadas São delicadamente eliminadas Eu falo porque mais vale morrer Por causa justa Fico fudido Quando a Isabel Monta empresa com massa pública A Gizé querendo informar Faz-me rir de repulsa E a rainha se passeia Com o avião Da presidência da república Este som é em memória De Miguel Cafeteiro Culpado unicamente de trautear Um rap verdadeiro Apesar de nunca nos termos conhecido Uma coisa eu te prometo Serás sempre uma referência Para mim Um exemplo Ser da banda forte É apesar de tudo Podermos nos escapar A dizer que existe artigo Que no rock não há É rico quem sabe sabe Quem não sabe Ualala É aturar mais de 20 anos De propaganda do Eterna Tomei uma posição contra o estado atual de coisas E citando os nomes das pessoas Basta existir alguém na estrutura Que decide que alguma coisa tem que ser feita Para agradar a Sofia E às vezes parte daí Este rapaz precisa de um corretivo Ele precisa de aprender que não se mete Que não deve se meter Um todo poderoso Estado angolano Todo poderoso em Pelá E aí E aí E aí E aí Obrigado.